E aí, pessoal ligado no canal, tudo tranquilo? Feira de rua é tudo de bom, obrigado pelo Valeu Demais, pela curtida, pelas estrelinhas. Vou mostrar o que muita gente me pede, que é alfaiataria. Eu tô na Rodrigues dos Santos e banca de rua, preço é bom demais. Aliás, aproveita pra deixar o joinha aí. Alfaiataria, gente. Tem shorts, olha as blusinhas aqui. Esse aqui é um crepinho? Crepinho. Crepinho, blusinha. Bem trabalhado, hein? Tem calça? Tem, tem calça também na alfaiataria. Ah, ela tem calça ali embaixo, que é tipo uma joga, né? E tem também aquela diferente ali, olha só, com a barra diferente. Então tem vários. E as cores são muitas, gente, olha. Muito bacana, hein? Tudo isso aqui é cor de shorts e calça? Esse aqui é short, 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 calça pra cá. Muito bom. Vou mostrar tudo isso aí nessa banca. Então vamos começar pelas blusinhas. Essa blusinha é tamanho único, tudo, né? As calças tem tamanho também ou não? Do pé até o DJ. Do pé, o DJ, a calça e o shorts também? Também. Mas a blusinha é o único. Ele tem um elástico aqui embaixo, hein? Ah, gente, ó. Dá pra ver aqui, ó. Olha o elástico aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui esse elástico. Pro pessoal já... Ah, tem o elástico. Dá pra usar com o cropped, dá pra baixar um pouquinho mais. E se tiver uma cinturinha um pouquinho maior, ajusta também. Tem esse ajuste aí com o elástico, gente, ó. Na lateral aqui é vazadinha, é bacana, é bem verão mesmo e tem mais cores também. Olha quantas cores, olha só. Tem o pink, tem verde, olha ali o branco, preto, tem bastante, hein? É um produto bom. Agora, ele é um crepinho, gente, um toque de seda bem fininho. Bem legal, hein? Muito bom, hein? 15 reais. 15 reais a blusinha. Blusinhas de 15 reais, gente. Sensacional, hein? Bom, a calça, que tem um trabalho maior, tem bolsinha. 45? 45. Ela tem PMG e GG. A gente tava aqui, até parei o vídeo um pouquinho, que ele tava mostrando, ó. O M, o G e o GG, hoje, nessa noite que eu tô gravando aqui, já acabou, né? Mas chega sempre reposição. Então, o rapaz passou aqui, queria a preta, né? E não tinha, infelizmente, porque nós estamos gravando aqui, deixa eu ver que horário que são, ó. 4h25 da madrugada. Então, geralmente, na segunda e na terça são os melhores dias, porque chega a reposição, tem a grade completa, aí vai acabando. Hoje ainda tinha, mas aí levaram. Então, olha só, as cores bonitas das blusinhas de 15, hein? Vamos falar do shortinho. Quanto um shortinho desse? 28, mas olha o trabalho, hein, gente? Que bonito, hein? 28 no atacado, hein? Tem bolsinho também, a barrinha dupla aqui, essa dobrinha aqui na barra, e tem outras cores também. Você vai ter esse aqui numa cor branca ou não? Só por enquanto nessas cores aqui que nós estamos vendo aqui? Só vai ter pra amanhã. Ah, mas tem branco também, né? Porque muita gente tá montando aí, pro verão vende muito, às vezes final de ano. Tem que vender bastante, gente, final de ano. Começou a esquentar, vai vender. Bom, vamos perguntar aqui, não é? Nós falamos da calça, da blusinha e dos shorts. Se a pessoa quiser comprar na feira da madrugada, vai encontrar você aqui em frente ao número 607, da Rodrigues dos Santos. Você tá com a outra banca lá também, na Barão do Ladário? Aqui na João Teodoro. Ah, na João Teodoro agora. Ah, que aqui tá marcado Barão do Ladário, né? Tá na João Teodoro. Esquina com a João Teodoro, é isso? Isso. Ó, olha os endereços aqui, ó. Feirinha da Madrugada, Rodrigues dos Santos, em frente ao 607. Barão de Ladário, esquina com o João Teodoro, né? E se você não vier na madrugada, ou não der tempo, eles têm também na Galeria Bolívia 3, que fica no endereço que eu vou passar, que também é bom você anotar tudo isso, hein, gente? Na Rodrigues dos Santos, 292. Galeria Bolívia 3, box 17. Lá eles têm também atendimento até duas da tarde, tá bom, gente? Geralmente de segunda a sábado, né? Segunda a sábado. Segunda a sábado, tá bom, gente? A menos que a mercadoria acabe, aí eles não vão deixar fechado lá, que eu já passei lá e acaba, hein, gente? Esse aqui, essa aqui vem com o cintinho, mesmo preço também? 45. 45 também, e tem até o GG? Até o GG. Até o GG também, ó. Tem os passadores, cintinho na cor da caos. Muito bom. Pra entregar nos ônibus, quantas peças são? Mínimo oito. Oito peças? Mínimo. Muito bem. Correio está entregando? Tão. Oito também, gente. Então tá aqui os contatos agora na tela. Vou deixar aqui na luz, aqui, ó. Pra você dar o print, gente. Olha aí, ó. E tá o Insta também. Eu sempre posto foto deles lá. Vende bastante, porque é qualidade. Conheço fornecedor já uns dois ou mais, dois anos ou mais. Então é segurança pra você comprar, tá bom? Boa dica, hein? E se você gostou desses produtos aqui, veja a curtida. Muito obrigado pelo... Valeu demais pelas estrelinhas. Avisa todo mundo. Marca aí no comentário se você gostou ou não. Muito obrigado. Fui. Tchau.